SB on the track boy Moço, tu e da fina Esta que te verá É só um palco É fúria Na noite eu estava com ela Sentados a conversar De repente então A mensagem No céu dela A mensagem ela dizia Amor, como está? Amor, eu quero te ver Estou com saudade de estar contigo Oh, meu, eu fiquei mal Oh, meu, eu fiquei mal Fiquei sem saber Quem era O amor dela Era eu Achei que eras fiel A mulher que eu desejava Se querias me julgar Levantou-se Me deixou Minha mulher Já não me quer mais Minha mulher Já não me ama Minha mulher Já não me quer mais Minha mulher Já não me ama Ela era tudo pra mim Mas hoje saiu com outro medo Sem dizer o que eu errei Sem dizer o que eu fiz Ela era tudo pra mim Mas hoje saiu com outro homem Sem dizer o que eu errei Sem dizer o que eu fiz Mas ela era minha dona Dona do meu coração Ela era minha dona Do meu coração Hoje ela foi Com outro homem E ela foi Sem me explicar Minha mulher Já não me quer mais Minha mulher Já não me ama Minha mulher Já não me quer mais Minha mulher Já não me ama Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Já não me quer mais Minha mulher Já não me ama Minha mulher Já não me quer mais Minha mulher Já não me ama Minha mulher Já não me quer mais Minha mulher Já não me ama Justino pela Amicópio Music O blog de sucesso O blog de sucesso